Confira agora a agenda do final de semana em Tapes. Nessa sexta o Recanto dos Sabores tem a noite das pizzas com música ao vivo. Na Planet Dance tem os DJs residentes fazendo a festa com elas liberadas até a uma da manhã. No sábado tem MC Loss na Planet Dance com damas liberadas até a uma hora. No sindicato tem baile com a banda Nova Geração, ingresso feminino R$ 5 e masculino R$ 15. Na IAPT tem encontro de bandas a partir das 11 da noite. O ingresso é beneficente. No domingo tem campeonato de som automotivo no Camping Recanto da Lagoa. O evento começa às 8 da manhã e vai até às 6 da tarde. O ingresso é R$ 10. No sindicato tem o Domingão da Mulherada com embalo missioneiro. Mulher não paga até a uma e meia da manhã. Se você tem um evento envie para o WhatsApp da Lagoa TV. É o 5182 40 1564. A agenda é gratuita.